A pandemia foi a minha grande pós-graduação, né? No franchising, tem uma coisa que eu acredito muito, tá? São duas partes, a franqueadora e o franqueado. A parte mais forte, a parte mais forte dessa relação é a franqueadora. Então, em momentos de crise, a franqueadora tem que vir pra mesa. Não adianta se esconder. E a pandemia... Tipo, não tenho nada a ver com isso. Pandemia, amigo. Tá todo mundo aqui, se vira aí, calma, vai negociar. E eu me senti numa obrigação com os meus franqueados em prestar qualquer apoio. Seja na parte de saúde, seja na parte psicológica, seja na parte empresarial. E foi muito interessante porque, rapidamente, a gente montou um comitê de crise. Onde eu trouxe o franqueado pra mesa e eu trouxe o meu time pra mesa. E a gente via muitas notícias, muitas notícias. E isso abalava as pessoas. E a gente fez um primeiro trato. Eu fiz uma live, nove horas da noite. Isso foi meados de março. Logo no início mesmo, né? Foram todos os franqueados pra essa live. Todos. E até as esposas, outras pessoas, a gente via assim, tava junto. E eu falei pra eles o seguinte. Que, independente do que viesse a acontecer, a gente formou um laço de união. Mas que, a partir desse momento, a gente ia dar um nó muito mais forte nessa relação. E a gente começou a fazer algumas estratégias. Rapidamente, eu acionei o meu jurídico. Porque carta, a questão da locação, era o que mais preocupava. Sim. E a gente fez um modelo de carta, de pedido de negociação, que foi usada por todo o franchise brasileiro. Isso foi muito legal. Se sentiram apoiados. E não só na Megamate a gente mandou essa carta, mas teve uma aceitação de outras franqueadoras. Ah, legal. E quando eu vi... Bom exemplo, né, então? Exato. E quando eu vi essa aceitação das outras marcas, estalou uma luz. Eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho que ir pra campo mais ainda. E aí, a gente fez uma programação de fazer live, pelo menos uma vez por semana. Criamos um jornal de comunicação verdadeiro. Ou seja, ninguém ficava olhando jornal. Se baseavam na nossa edição. Essa edição era a verdade. Era o que a gente pensava. Começamos a negociar todos os contratos de locação. A gente negociou, na época, a gente tinha 130 operações. Acho que só eu negociei uns 60 com os superintendentes. Pessoalmente, então você fez esse contato. Pessoalmente, online. A gente ligava para os franqueados aos sábados e falava, Oi, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Só estou te ligando para saber se você está bem. Não quero saber se a tua loja está aberta, se o teu produto. Só quero saber se você está bem. Sábado. E isso foi criando uma atmosfera maravilhosa. Por quê? O franqueado saiu da pandemia e começou também a querer ajudar. Teve uma vez que a gente fez uma live onde eu trouxe um poeta que faz facilitação poética e trouxe um franqueado. Pediu para a gente fazer um Pai Nosso. Então, a gente fez uma poesia. A gente trouxe uma cantora. A gente fez o Pai Nosso. Ou seja, a gente criou uma comunidade que até hoje é lembrado. Então, assim, eu gosto muito de falar da pandemia nesse lado. Porque foi um momento muito difícil. Algumas pessoas não conseguiram suportar. Mas a gente tem muito orgulho do que a gente fez com as vidas. Não é nem com o franqueado. Eu acho que o empresário, às vezes, ele tem que ver qual é esse cenário. É um cenário de negócio? É. Mas também tem um cenário de vida. Porque atrás de qualquer negócio tem diversas pessoas. Famílias, empregados. Na franqueadora, a gente não dispensou ninguém por causa da pandemia. Isentamos milhões de reais durante o período da pandemia para o franqueado não pagar nada. A gente negociou com fornecedores para diminuir o preço. E a gente criou um movimento, cara. Quando foi setembro de 2020, os fornecedores fora do Rio de Janeiro, eles totalmente fechados. E aí eu chamei meu diretor e falei, a gente vai abrir. A gente vai ter que chamar esses caras. E a gente ligou para os fornecedores. A gente vai abrir o quê? Como assim? Não. Pode começar a produzir. A gente vai abrir.